Salve família! Primeiramente agradecer a todos os presentes na nossa live e gostaria de agradecer nosso parceiro Ivinho diretamente do Rio de Janeiro, certo mano? Music Pro Live, velho é a plataforma oficial da Batalha da Aldeia da Aldeia Records de distribuição de música, velho você quer ter facilidade, mano pra distribuir suas músicas, mano em todas as plataformas digitais? é a Music Pro Live vem aqui meu parceiro TK Monstro Sagrado, Relíquia do RJ Salve! Obrigado Bob, boa noite Batalha da Aldeia eu sou o TK Caixa Baixa, represento a Music Pro e como ele já falou pra você, artista que procura uma empresa de confiança e de excelência Music Pro ao lugar certo lá no Music Pro você consegue subir suas músicas no Spotify, no Deezer no TikTok, no Instagram no Youtube e diretamente de lá você consegue gerar suas receitas e compartilhar suas receitas de forma simples no nosso app e no nosso site Music Pro e também tem uma novidade pra quem já conhece Music Pro que no dia 16 de julho vamos estar inaugurando e estreando uma uma fase na plataforma histórica que é o recurso único no mundo que permite você com apenas um clique criar um site e você também pode estar editando o seu site ali de forma que você quiser e dali você mantém a relação com seus fãs e pode gerar receitas produzindo produtos exclusivos para os seus fãs e tá trocando ideia ali então galera vocês não perdem por esperar tem isso e muito mais muito obrigado pela atenção e vamos que vamos baixem e acesse nosso site valeu Music Pro Live muito obrigado batalha da aldeia tamo junto TK cê é louco parceiro aí família não é por nada não Music Pro Live mano as músicas que a gente distribui vira capa entra em playlist tá ligado mano a gente tem um acesso ali aos royalties mano tudo que cai das nossas músicas mano com maior facilidade do mundo a gente tem acesso temos assistência mano do grupo técnico da Music Pro que dá maior atenção pra nós um beijo pra Brenda pra Isa tamo junto e mano satisfação máxima pra vocês independentes aí é isso Music Pro Live vamo que vamo pra facilitar a sua vida aí valeu demais TK tamo junto parceiro valeu demais uuuh e ae tija tija tija